Música nova Você é bom de inovador Resolvi lutar Mas eu descobri já tinha outro em meu lugar Seu coração de mãe sempre dá mais um Coração com a base não dá pra amor nenhum Fala que me ama mas no fundo não me quer Só quer me usar, depois me descartar E você vai ver como é que faz Despreza hoje o coração que corre atrás E você vai ver como é que é Quando eu passar na sua frente de mozadas com outra mulher Aí cê vai chorar, aí cê vai ligar Quando perceber que eu coloquei outra novinha Em seu lugar cê vai chorar, vai querer voltar Mas a fila anda, não adianta me procurar Aí cê vai chorar, aí cê vai ligar Quando perceber que eu coloquei outra novinha Em seu lugar cê vai chorar, vai querer voltar Mas a fila anda, não adianta me procurar Mas me incomodar Isso é verdade inovador Portal do Arrocha Resolvi lutar Mas eu percebi já tinha outro em meu lugar Seu coração de mãe sempre dá mais um Coração com a base não dá pra amor nenhum Fala que me ama, mas no fundo não me quer Só quer me usar, depois me descartar E você vai ver como é que faz Despreza hoje o coração que corre atrás E você vai ver como é que é Quando eu passar na sua frente de mozadas com outra mulher E aí? Aí cê vai chorar, aí cê vai ligar Quando perceber que eu coloquei outra novinha Em seu lugar cê vai chorar, vai querer voltar Mas a fila anda, não adianta me procurar Aí cê vai chorar, aí cê vai ligar Quando perceber que eu coloquei outra novinha Em seu lugar cê vai chorar, vai querer voltar Mas a fila anda, não adianta Mas me incomodar Isso é grande e inovador Eu tô aqui Pegando cada eu te amo O que você falou Juntando pão pra sempre Que você gastou Um saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei Cinco frascos de boa Pra tirar esse seu cheiro gostoso aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Sol dá e sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Sol dá e sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha noite Oh, músico apaixonado Eu tô aqui Juntando Juntamos cada eu te amo O que você falou Um saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei Meio cinco frascos de boa Pra tirar esse seu cheiro gostoso aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas o coração não leva Sol dá e sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Sol dá e sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Sol dá e sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha luz Chovendo na minha luz Oh, musicão apaixonado De novo o mar Tá parecendo de suaia Na sua boca já ficou gravada Vou mudar, vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento A escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou decidir nós dois em uma só palavra E aí Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A gente transa mas não faz amor A gente transa mas não faz amor A cama treme um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Nós nos perdido no quarto em silêncio Oh, musicão apaixonado Portal do Arrocha A gente briga no supermercado A gente briga no supermercado No estacionamento A escolha do cadáver No filme que tá vendo Vou decidir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Mas não se perdido no quarto em silêncio Oh, trem! Foi a primeira vez que eu bebi E não liguei E não lembrei Ontem até beijei Fechei o olho e não te vi Eu me arrependi Tava bom Tava bom demais pra ser verdade Até que eu cutucar a minha saudade Tu quer foder com a minha vida Quando eu tô quase se esquecendo Tu me liga Sabe que eu te amo E te quero tanto Não nego a recaída Tava bom demais pra ser verdade Tava bom demais pra ser verdade Tu quer foder com a minha vida Quando eu tô quase se esquecendo Tu me liga Sabe que eu te amo E te quero tanto Não nego a recaída Tu quer foder com a minha vida Quando eu tô quase se esquecendo Sabe que eu te amo Sabe que eu te amo E te quero tanto Não nego a recaída Oh mulher Não fode com a minha vida Assim não Eu não sou um exemplo pra ninguém Sem esperar o quê Sem esperar o quê Como eu posso ser o seu princípio cantado Eu conto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutando amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutando amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou um exemplo pra ninguém Sem esperar o quê Sem esperar o quê Como eu posso ser o seu princípio cantado Do ponto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutando amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu falava, toma e tu escutando amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se emocionou Se emocionou Se emocionou Se emocionou Se emocionou Oração Oração Vanginho ao vivo Por tal tua rola chacha O que tá reagindo meus histórios Contando explicação, penalti dele Não é da sua conta quem eu ando Quem eu saio, quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Não te matar na unha Aí tomando moa Eles não têm direito de empurrar nenhuma Se não aguentar me ver tocando o terror Dando votos por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver tocando o terror E os meus beijos dando votos por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Vanginho ao vivo Vanginho ao vivo Por que tá reagindo meus histórios Contando explicação que eu não te dei Não é da sua conta quem eu ando Quem eu saio, quem eu vejo Não vou te bloquear Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eles não têm direito de porra nenhuma Se não aguentar me ver tocando o terror E os meus beijos dando votos por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver tocando o terror E os meus beijos dando votos por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver tocando o terror E os meus beijos dando votos por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Mais uma noite assim E a gente tão só Vou ser trancada no quarto E jogada na rua A metade da culpa é minha E a outra é sua Essa distância é só de um dia de nós dois A gente tá jogando As nossas chances pra depois Quem é que sabe o que traz no amanhã Hoje o que eu mais quero é te ver Toda manhã do meu lado A gente se ama E o tempo está em nós Que sou eu sozinho assim Quem é? Quem é você sem mim? A gente se ama E o tempo está em nós E o tempo está em nós Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? Oh, viola apaixonada Essa distância é só de um dia de nós dois A gente tá jogando As nossas chances pra depois Quem é que sabe o que traz no amanhã Hoje o que eu mais quero é te ver Toda manhã do meu lado A gente se ama E o tempo está em nós Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? A gente se ama E o tempo está em nós Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? A gente se ama E o tempo está em nós Quem sou eu sozinho assim? Quem é você sem mim? Quem é você sem mim? E o tempo está em mim? A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais suor Vai, me deixa Teto em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais suor Vai, me deixa Teto em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o bandido mais fora do planeta Oh, músico apaixonado A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais suor Vai, me deixa Teto em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais suor Vai, me deixa Teto em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O homem mais suor Do planeta O homem mais suor Do planeta Portal do Arrocha Tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar E apaguei Só pra mim Tava no grau Até passar a hora Ela tá gravando E desgrabando Já faz tempo Chegou O áudio E aí? Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu De sensação E nem quando ouvi Perdeu O ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso Com o áudio Que diz Então volta pra mim Ela tá gravando E desgrabando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu De sensação Nem quando andei De avião Pela primeira vez Fiquei nervoso Fiquei nervoso Onde que diz Então volta pra mim Oh, músico apaixonado Como é que dança A mesa é doce Ela é doce Faca Vai me desculpando Se eu pisar em seu pé Nem sei te pedir um beijo É que eu tô recém soltei Se eu falar dela Vai me levando Uma hora acaba escapando É que tem menos de uma semana É pouco demais pra quem ama Eu desaprendi a ser solteiro Fiquei preso muito tempo Acabei de ser largado Tô desatualizado Desaprendi a ser solteiro Fiquei preso muito tempo Acabei de ser largado Tô desatualizado Música do repertório Música do repertório do inovador Música do repertório do inovador Se eu falar dela Uma hora acaba escapando É que tem menos de uma semana É pouco demais pra quem ama Música do repertório do inovador Música do repertório do inovador Música do repertório do inovador Acabei de ser largado Joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho, vai Eu desaprendi a ser solteiro Essa música é pra aquele homem Ou aquela mulher Que terminou um relacionamento De muito tempo E não sabe mais de ver vida de solteiro Eu desaprendi a ser solteiro Música do repertório do inovador Alô Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô Foi tão bom ver de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Vem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E se só inventei pra te ouvir Pra contar que chorei Que solidão tava doendo em mim E aí? Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Oh, música Alô Foi tão bom ver de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Vem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei E se só inventei pra te ouvir Pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah E o quê? Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você E na cerveja e pinga Depois do dia inteiro E no trabalho Já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já prometeu o coração Nossa divinidade Me bateu a saudade Daquela seu coração Daquela seu coração arde Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porra na mesa Ah Eu lembrei Que tô bloqueado É muita tristeza Olha eu chorando dando porra na mesa Derrama, derrama a cerveja Oh, trem Isso é voz de inovador, viva! Eu sei que eu não posso ligar O quê? Essa dignidade O quê? E bateu a saudade Daquela seu coração arde 9, 9, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 Olha eu recaindo outra vez E aí Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva, misturando com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Eu lembrei que tô bloqueado É muita raiva, misturando com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama a cerveja, meu filho Derrama, derrama a cerveja Portal do Arrocha Quem ama dá valor e pensa no que faz E quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Outro Quem ama dá valor E aí Nem pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo Sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim E aí Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Termina comigo antes Vai doer Vai doer mais terminante Outra 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 Sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Sair dessa fraqueza Mas te ver assim Eu fico, como é? Você foi? Você foi só Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabe me envolvendo Viciei, que droga No cervejo foda No cervejo foda Viciei, que droga No cervejo foda No cervejo foda Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas te ver assim No cervejo foda No cervejo foda Eu viciei, que droga No cervejo foda No cervejo foda No cervejo foda No cervejo foda Oh, músico apaixonado No cervejo foda O referenced Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer outro Perdi uma conta pra dez O que era pra racha em dois E pensa na preguiça de som alto Pega na fila do banheiro Querer fumar o teu cigarro Não achar de ser, eu vejo seu estresse Por isso vai ter que forçar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse dedo na minha cara Pode me enxingar inteiro Fora essa olé de chata que vai bater nessa porta E pra ter paz vai precisar do chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Lá pra você ver o quanto que eu me atubo Fora essa olé de chata que vai bater nessa porta Chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Lá pra você ver o quanto que eu me atubo no ombro E aí? Cê tem certeza? Quer ficar solteira? Quer pensar de novo? Pensa na preguiça de sair Pensa na preguiça de soar Pensa na preguiça de soar Quer fumar o teu cigarro Não achar de espelho A vez de ser estresse Por isso vai ter que forçar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse dedo na minha cara pode me enxingar inteiro Joga pra cima, joga, vai Fora essa noite chata que vai bater nessa porta E pra ter paz eu preciso de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Não aguento sem ver o quanto que eu meto mudou Fora essa noite chata que vai bater nessa porta Chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? E aí, cê tem certeza, quer ficar solteira, quer pensar de novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Cê acha que eu tô perturbando agora? Cê acha que eu tô perturbando agora?